Olá, boa noite, a paz do Senhor, eu sou o pastor Teme Lima e quero louvar a Deus por tua vida. Eu agradeço a Deus porque você está aí nos ouvindo. Você entrou aí no nosso site à procura do livro Estaricendo Pontos Corínticos da Bíblia, volume de número 2. Já no vídeo anterior, você pode olhar no volume de número 1, eu tenho uma apresentação do volume 1. E agora eu quero te apresentar Estaricendo Pontos da Bíblia, volume de número 2, que faz a série aqui, é uma série de 5, 6 livros. E aqui nós temos 4 escritos, o volume de número 1, o 2 que está comigo, o volume 3 e o volume 4. E aqui nós temos o volume de número 2, irmãos, que é uma sequência tão boa quanto o volume de número 1. Eu vou ler para você algumas coisas que eu trato no livro, alguns temas que são tratados aqui. E que eu tenho certeza que vai deixar muito a atenção, você vai ficar empolgado. Um dos temas que eu trato aqui diz o seguinte. Era um anjo que descia o tanque de Bethesda? Que famoso texto, que agitava as águas. Era realmente um anjo? Quem é o irmão desconhecido de 2 Coríntios 12, 18? Já me lembrou tantas vezes essa passagem e não se atentou a esse detalhe. Inclusive a área missionária aqui é muito forte o que Paulo fala aqui. Tem um outro tema. Qual é o significado dos livros pegos por Raquel? O famoso texto, quando Raquel foge junto com seu esposo e veio o tio doido atrás, procurando. Onde está Jacó? Onde está Jacó? Ele me roubou. Era realmente ídolos que eles roubaram? De onde surgiu a palavra credo? Qual o significado da expressão cadeira de Moisés? Esse texto é fantástico. Você vai ficar empolgado. Jesus se contaminou com o sangue de Maria quando estava no ventre? Olha só. Cristo é descrito como alfa e ômega. Mas ele é o fim em Romanos 10, 4. Esse texto é fantástico. Você precisa ler aqui. Você que fala no Antigo Testamento e tal. Mas as coisas do Antigo Testamento eram tão válidas. O Antigo Testamento não era com o Antigo Testamento. Não está válido. Leia esse texto. O que eu apresento aqui é um estudo exegético que você vai ficar empolgado. Qual a similaridade do nome entre Moloque e Moleque? Você vai ficar espantado também. Aqui é uma questão de guerra espiritual muito forte. Enfim, estes e outros temas que o livro aborda vai ser muito, muito, muito interessante para você. Aqui, olha, onde eu falo, qual a similaridade do nome de Moloque e Moleque? Muito forte, muito bom. Você sabia que a Bíblia apresenta um rio que nasce no céu? É, e aqui está descrito, trabalhado todo o texto para que você leia e fique empolgado. Como eu disse no vídeo anterior, o apóstolo Pedro escreveu e disse que há textos de muita complexidade, difíceis de ser entendido. E aí a gente coloca lá no segundo Pedro 3,16. E este é uma verdade. Por isso que Deus levanta alguns homens, para que a gente possa levantar, esclarecer. Um outro detalhe também que eu trago nesse volume 2 aqui, é quem são as dez virgens de Mateus 25,13. Eu vejo, não, eu fico, eu vejo tanta gente pregando errado sobre isso. Mas, enfim, adquira o livro, sane suas dúvidas e se você gostar, compartilhe, fale com o pessoal. Se você quiser o kit pontos polêmicos, também você vai encontrar como kit pontos polêmicos. Está um pouquinho mais baratinho. Você pode adquirir na livraria, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.